Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, ela já passou por aqui, a psicóloga Gisele Texdorf Martins. E hoje nós vamos falar de um assunto assim que eu acho um assunto pesado, um assunto triste, mas que tem que ser falado, que é o suicídio, né? Então, ela que vai falar a respeito desse assunto hoje, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, agradeço pelo convite, é muito importante a gente estar falando a respeito desse tema, que ele não acontece só em setembro, né? Que é o setembro amarelo, que é o mês mundial de prevenção do suicídio. Infelizmente, todos os dias morrem pessoas por suicídio. Então, esse espaço, a campanha, ela tem que ser feita todos os dias, de janeiro a janeiro, né? Bom, aqui tem uma, anotei pergunta aqui para ela, então vamos lá. Faixa de idade. Tem faixa de idade, será que é cometida pelo suicídio, no caso? Faixa de idade de maior risco para o suicídio e se tem como evitar também. Tem ou não tem? E qual é a idade? O suicídio é um fenômeno muito complexo, né? Então, ele atinge todas as idades, mas infelizmente, nos últimos anos tem aumentado muito, principalmente na faixa entre 14 e 29 anos. Nossa, que triste. E depois volta a crescer na terceira idade. E outros dados mostram que até crianças menores de 14 anos também tem aumentado o número de suicídio, né? Por que que isso acontece? O suicídio, ele é um fenômeno multifatorial. Ou seja, existem vários fatores que se relacionam, fatores ruins ao longo da vida da pessoa e que vão acumulando até que acontece o ato. O suicídio, ele tem causas genéticas, né? Questão de depressão, transtorno bipolar, né? Vários transtornos mentais que não são tratados ou são tratados de forma incorreta, né? O que que é esse tratado de forma incorreta? Só a medicação ou só a psicoterapia ou nenhum dos dois ou começa e para. E aí, claro, né? Os transtornos mentais, na maioria das pessoas que morreram por suicídio, se descobre depois que ela tinha um transtorno, né? Ou tinha o transtorno, fazia direitinho o tratamento, mas mesmo assim eram casos bem graves, né? Porque quando fala assim, tem como evitar? Alguns casos sim, tá? Pessoas que falam, será que elas vão se matar? Porque muitas vezes tem aqueles mitos, né? Cuidado que essa pessoa pode se matar, né? Os mitos, né? De que a pessoa que fala não faz, né? Muitas vezes aquele falar dela que é para chamar a atenção que as pessoas falam, na verdade é um pedido de socorro. É uma forma inadequada de pedir socorro, mas ela está avisando que algo está errado com ela, né? Há alguns casos de suicídio que a gente percebe, ele dá sinais sim. Aquela pessoa que tinha um certo comportamento e aí ela começou a mudar aquele comportamento de forma muito drástica. mudanças muito intensas na vida dela, né? Como uma separação, uma morte de alguém muito especial, mudanças econômicas muito grandes na vida da pessoa. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que passam por essas dificuldades que eu citei até agora vão morrer por suicídio. Por isso que é muito complicado a gente dizer que todos os suicídios têm como prevenir. Não. Primeiro porque as pessoas que estão em volta, a grande maioria, não são técnicos. E mesmo sendo técnicos, às vezes aquela pessoa por um ato bem impulsivo, ela acaba morrendo por suicídio. Acaba fazendo ato. Então isso aumenta mais ainda a culpa da família, né? Porque quando a gente fala a respeito de suicídio, a gente tem que entender que como é um fenômeno muito complicado, muitas vezes não está bem claro para as pessoas os sinais, né? E às vezes não tem sinais. E como a pessoa não é um psicólogo, não é um psiquiatra, e que às vezes até mesmo para o psicólogo e para o psiquiatra, às vezes pode passar batido algum sinal. Imagina para a família, né? Então se você falando assim, o que a gente lembra? Pandemia. Quantas pessoas, eu falo assim no português, claro, entraram em parafuso por motivo da pandemia? Quantas empresas fechadas? O financeiro foi lá embaixo. E o que fazer com as contas? E muitos fechando as suas empresas. Imagine só se isso fosse, né? Tudo isso levasse ao suicídio. Já pensou que loucura? Esses fatores, eles, para algumas pessoas que já se encontram em sofrimento psíquico, seriam a gota d'água. Sim. Porque como ele é multifatorial, ele vai se relacionando com outras coisas ruins que vão acontecendo na vida da pessoa. Para um pode desencadear, para outro não. Até mesmo os fatores de proteção. Para uns, tal situação vai ser um alívio. Para outro não vai ser. Então é tudo muito particular. E quando a gente fala de suicídio, o que a gente tem que pensar em prevenção? Primeiro a gente tem que falar. Falar de forma responsável. Nenhum espaço desse que você está abrindo para a gente é super importante. Porque você está falando de forma responsável, sem fazer sensacionalismo. Porque antigamente tinha um tabu que não poderia falar na mídia a respeito de suicídio. Não era falado. Então como se não falasse, não se tinha um problema. Só que isso não resolveu. Porque os números só vêm aumentando. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, aumentou em 60%. É muita coisa. Meu Deus. Então alguma coisa tem que ser feita. Então em 2015 chegou a campanha do setembro amarelo no Brasil. Então vamos falar. Aí a gente foi para um outro extremo. Falar de qualquer jeito. Então a gente já viu aí na mídia vídeos de pessoa morrendo por suicídio. Fotos da pessoa que faleceu. Cartas. Então coisas que, primeiro, porque ofende a memória da pessoa. Que estava em profundo sofrimento. Segundo, porque como fica essa família? Terceiro, e as pessoas que já estão com uma ideia bem avançada, em querer morrer. E aí você passa uma notícia dessa sem critério algum. Seja num jornal, seja no Facebook, numa rede social. Sem respeito, sem esse cuidado. Isso pode ser, sim, o desencadeador, que a gente chama de efeito Vertner. Ou efeito contágio, que a gente chama. Onde você dá a ideia, sim, para outra pessoa fazer isso. Então isso é crime. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é divulgado. Mas tem que ser divulgado. Você precisa passar informações onde a pessoa intenta que aquilo que ela está passando tem solução. Que ela pode procurar ajuda. Que ela tem como mudar esse pensamento que ela está tendo. Porque ela vai fazer um tratamento. Então quando você naturaliza falar a respeito de saúde mental, você pode, sim, reverter muitas situações. Porque aí você pode falar assim, mas se tem casos que a gente não consegue detectar, então o que adianta? Adianta porque quanto mais a gente naturalizar a importância da saúde mental, mais comum fica a ida ao psiquiatra, a ida ao psicólogo. Então muitas coisas podem ser mudadas quando a nossa cabeça muda em relação a essa questão cultural. Eu acho que a pessoa geralmente dá um sinal de desespero. Porque é as coisas que fazem que não dão certo. Não aguento mais esta vida. Eu vou dar um fim na minha vida e pronto, acabou os problemas. Eu já ouvi gente falando assim. E daí os pais ficam com raiva. Eu falo assim, vai, se mata então se acha que é a solução. Isso é um perigo, né? Ela está encaminhando, depois acontece o fato. Vamos imaginar que aconteça o fato. Como que fica daí a pessoa que incentivou a isso? Porque culturalmente, muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que quem fala não faz. Não faz, isso é verdade. E muitas vezes a pessoa vai acabar fazendo para provar que ela estava em sofrimento. Porque acontecem três coisas na cabeça da pessoa que está em profundo sofrimento psíquico. Primeiro, o suicídio não é um ato de coragem. E também não é um ato de covardia. Ele é um ato de desespero de uma pessoa em profundo sofrimento psíquico. Então, até uma das coisas interessantes é que o termo, né? Cometer o suicídio. Para a gente que é da área, a gente está tentando levar para a população de que esse termo é um termo pejorativo. Porque ele dá a ideia de cometer algo pecaminoso, um crime, por exemplo, cometer o adultério, cometer um crime. Ninguém fala cometer o diabetes, cometer um câncer, né? Então, ninguém leva em consideração que no suicídio tem sofrimento psíquico, tem desespero, tem desesperança. Tem, na grande maioria das vezes, um transtorno mental. Então, hoje, a gente tem procurado estudar várias maneiras de mostrar que o suicídio a gente tem que levar muito a sério. Os números são altíssimos aqui no Brasil, em média, são 32 pessoas por dia. Fora as tentativas, fora a ideação suicida. Então, é um problema de saúde pública. E quando a pessoa está ali num ato ali bem de desespero, acontecem três coisas. O desespero, o desamparo e a desesperança. Uma só já serviria para a gente sofrer. Imagine as três. Muitas pessoas que eu atendo, que tentaram o suicídio, elas falam que naquele momento não passou nada na cabeça dela, além de se livrar daquela dor. Que ela não tinha noção de verdade, porque sai fora mesmo, né? Que aquilo não teria volta. Porque para tudo, enquanto a gente tem vida, tem solução. Se você compra uma calça que você não gosta, você pode devolver, você pode vender, você pode doar. Agora, para a tua vida, nesse ato impulsivo, não tem volta. Então, naquele momento, por isso que é muito sério isso, a pessoa perde realmente a noção daquilo que ela está fazendo. E aí, depois, quando a gente vai atender, a pessoa cai em si, mas continua sendo um paciente de risco. Principalmente naqueles dias que ela sai do internamento, né? Ou pela maneira que ela tentou, volta. Se ela não tiver um tratamento, ela pode voltar a fazer a tentativa de novo, né? Então, é muito sério, porque quando ela passa por isso, ela se sente humilhada, ela se sente envergonhada, fracassada. Tem o julgamento das pessoas. Felizmente, sim. Eu já escutei pacientes falando, até mesmo no próprio local onde ela foi socorrida, né? Ah, da próxima vez tenta direito, vou te ensinar como é que faz. Porque, infelizmente, o despreparo também a gente encontra isso em alguns hospitais. Quando eu morava em outra cidade, eu atendi uma moça que tinha tentado suicídio. E ela falou que no hospital, falaram assim, meu Deus, eu tinha mais coisa pra fazer do que perder tempo com você. Da próxima vez, faça uma coisa mais certeira. Então, esse desrespeito é não ter um preparo profissional, não ter um preparo humano pra dor. Porque, quando a gente fala de dor física, é palpável, é visível. Agora, a dor emocional, ela, você não consegue fazer um raio-x, um exame ali pra detectar. É muito subjetivo. Então, quando você escuta alguém falando, você olha muitas vezes o físico da pessoa e fala, mas como você desse tamanho chorando? Você é um homem, como que você chora desse jeito? Acho um absurdo isso. E o suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres. É mesmo. Porque as mulheres, culturalmente falando, nós somos foronas, procuramos mais médicos, procuramos mais tratamento, vai mais no psicólogo. Então, ela pode até tentar mais vezes. Mas os meios mais lesivos, vamos dizer assim, que acaba tendo o ato mesmo consumado, é os homens. Que os meios que eles utilizam são mais cruéis, né? E por quê? Porque, culturalmente, o homem não pode chorar. Não desabafa. Não desabafa, não fala. As mulheres não. As mulheres têm as suas amigas. Porém, o que a gente tem que pensar, né? Então, quanto mais a gente naturalizar essa questão da saúde mental, o quanto é importante, será que a pandemia, ela tem piorado essa situação? No consultório, o que eu tenho percebido é um aumento de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, parece assim que até combinaram o que que iam falar, né? Jovens, principalmente jovens, porque a rotina mudou, a maneira de viver mudou, então, está fazendo só o que não quer. Então, se já tinham outros complicadores ali, a coisa aumenta mais. Então, por causa disso vai se matar? Como eu disse, ele é multifatorial, então ele vai se relacionar com outras coisas. Por isso a importância de se buscar acompanhamento psicológico, não esperar adoecer, não esperar, não encarar a psicoterapia só quando fica doente, né? E o tratamento, assim como ele tem causas multifatoriais, o tratamento ele é multiprofissional, tá? E é claro, uma das coisas que a gente precisa fazer com a família é a psicoeducação. Que é orientar essa família, o que que são esses transtornos, o que que dá pra fazer, o que que dá pra melhorar, o que que a gente tem que cuidar na hora de falar, né? Porque se existe todo um cuidado, às vezes, pra alguém que está com uma doença física, você não vai pegar aquela pessoa de qualquer jeito porque pode machucar. E por que que na saúde emocional, muitas vezes as pessoas não têm esse cuidado, né? Falam qualquer coisa e principalmente julgam, né? Verdade. A gente fala, assim, da família toda e, às vezes, é ali na família que não encontra o apoio, né? O aconchego, às vezes vai encontrar uma pessoa estranha e nem sempre também ela está disponível, né? Pra ser uma boa ouvinte e assim vai. Eu lembro de um menino de 16 anos, levantou cedo num domingo, enquanto os pais estavam dormindo, né? Pra dar cabo da sua vida. Pegou tudo que tinha que pegar, mas ela é muito religiosa, é um casal muito religioso, mas ela sentiu aquilo. Quando ela chegou, a onda, ela já imaginava, estava tudo pronto. Já tinha tentado duas vezes e não conseguiu. Por quê? Porque arruma uma namorada que tem uma posição social mais ou menos, ele está desempregado, como que ele vai se apresentar para a família da menina. E tudo isso, eu acho, assim, que é um agravante, é o que vai levando, né? E muitas outras coisas mais, porque como você falou, a ansiedade. Meu pai, com essa pandemia, um ano de pandemia, quem que não está ansioso? A ansiedade machuca, é complicado. E você tem que ser uma pessoa de muita oração, persistente. Procurar conversar a hora que tem vontade de fechar tudo, fechar no casulinho ali, ficar, sair, procurar fazer alguma coisa, não se entregar, né? E isso que você falou da religiosidade, é importante destacar que a religiosidade, a religiosidade, ela está no meio ali, ela pode ser fator de proteção, mas ela também pode ser um fator de adoecimento. Sério? Graças a Deus, né, que muito, que bom que as religiões, elas têm mudado um pouco essa perspectiva em relação aos transtornos mentais. Porque até muito pouco tempo atrás, ainda tem umas pérolas perdidas por aí, mas era muito forte aquela questão de que é falta de Deus, você está em pecado, é falta de fé, é falta de oração, e não. Então, a religião, quando ela é desinformada em relação a isso, ela acaba sendo julgadora. E aí, depois que a pessoa falece, as pessoas ainda te julgam. Como que você não viu, como que você não cuidou, como que você não percebeu. Então, a religiosidade, ela pode ser um fator bem perigoso quando ela entra com essa questão julgadora. Onde não pode ter nenhuma doença, e pior, não pode tratar. Duas coisas bem complicadas. Primeiro, que nós somos seres humanos sujeitos a qualquer tipo de problema, a qualquer tipo de doença. E a religião, ela também pode ser um fator protetivo, porque ela pode dar esperança, principalmente, tem muitas igrejas, o ano retrasado, né? O ano passado ficou um pouco complicado, né? Mas o ano retrasado, eu fui em várias igrejas de denominações diferentes para falar a respeito disso. E a igreja, ela é um espaço onde as pessoas procuram o padre, procuram o pastor. E eles, bem orientados, eles vão conseguir cooperar e ajudar as pessoas a procurar uma ajuda médica, procurar uma ajuda psicológica. Fortalecer a pessoa. Vai fortalecer que a religiosidade e o tratamento, eles podem andar juntos sem problema nenhum. Você não vai deixar de acreditar em Deus se você procurar um tratamento. Pelo contrário, né? Porque se você está doente, uma das primeiras coisas que ficam abaladas é a fé. Porque se ela acredita que ela não pode adoecer, como que ela está doente? Então, ah, porque é falta de fé. O que ela não sabe é que muitas vezes ela tem uma doença que precisa ser tratada, que ela está passando por um sofrimento onde ela não está dando conta sozinha, onde a família precisa de ajuda, onde a sociedade precisa de ajuda, porque é um problema de saúde pública. Quantas pessoas estão adoecidas e não fazem o tratamento de forma adequada? Ou nem têm acesso ao tratamento? Acham que psicólogo é coisa de rico, que psiquiatra é coisa de doido. E essas crenças, elas atrapalham as pessoas de terem acesso ao tratamento. Porque quando elas começarem a entender, elas vão começar a cobrar do poder público, né? Onde está o meu tratamento? Onde está o acesso a esse tratamento? E não ficar anos na fila de espera para a busca de um tratamento. Esse é outro agravante. Vou em busca de uma ajuda psicológica e ficam aí na fila. Porque se você prepara... Anos e anos. Se você prepara uma equipe leiga, os primeiros socorros psicológicos ali, o que identificar, para onde encaminhar, muita coisa pode ser feita sim. Agora, não sei em que ordem está ali nas suas perguntinhas, mas o que fazer se a gente acaba perdendo essa pessoa para o suicídio? Porque, infelizmente, o suicídio ainda é uma utopia a gente acreditar que a gente vai conseguir acabar com ele. Eu acredito que se nós melhorarmos a saúde mental no Brasil, no nosso município, no nosso estado, com certeza os números vão diminuir. Mas não vão acabar. Se ele ocorreu, o que a gente faz? A gente precisa ajudar essa família, as pessoas que foram impactadas. Até um tempo atrás, se diziam que de 6 a 10 pessoas eram impactadas com o suicídio ali de forma direta. No começo do ano passado, a OMS divulgou um estudo que agora são 135 pessoas, em média, impactadas pelo suicídio. No Brasil, são 12 mil mortes por ano, em média. O que, no final das contas, vão dar ali 1 milhão 620 pessoas impactadas. é muita gente. Porque, pensa ali, são famílias, amigos, colegas de trabalho, onde ele estudava, onde ele trabalhava, pessoas que estavam ali. E o que faz com essas pessoas? Para nós que trabalhamos na área, nós chamamos de pós-venção, que é toda atividade feita para acolhimento dessas pessoas. Porque o que acontece? é ser um luto bem diferente. Ele não é um luto maior. Porque não tem como eu medir a minha dor e a sua. Mas é totalmente diferente. Mas é um luto diferente, porque é um luto intenso e mais duradouro. Porque envolve muita culpa, muita vergonha. vergonha. Como que eu não vi? Por que que aconteceu? Porque, como é que eu, né? É tudo. Como a gente falou, né? Os porquês. Os porquês, os praquês. E se, se eu tivesse levado, se eu tivesse feito. Então, é muito importante buscar ajuda. Por quê? Essas pessoas que foram diretamente impactadas, esses sentimentos, eles estão ali fervendo dentro da pessoa. Então, elas precisam de ajuda, porque o risco de um novo suicídio ali é muito grande. Então, o que que a gente vai fazer? O sentimento de culpa? A pós-venção, ela não deixa de ser também um meio de prevenção de novos casos. Então, o que que você faz? Você não é qualquer profissional, então você tem que procurar ajuda especializada, porque é muito pesado esse tipo de atendimento. A culpa, a vergonha, o sentimento de impotência, para que essas pessoas possam compartilhar essa dor. Então, eu atendo famílias e atendo também de forma individual, conforme a procura. O que que a gente percebe? Que quando ela compartilha isso com outras pessoas, a cabeça dela, né, começa ali, os pensamentos começam a se reorganizar e a dor, ela começa a diminuir. Nunca vai sumir nem essa dor e nenhum douto, luto, não se acaba, né? Até porque luto não é doença. Luto, ele é um processo, é uma perda de algo muito importante na nossa vida. O que acontece é que... Marca, né? O que acontece é que no acompanhamento, a pessoa aprende a reorganizar a vida dela após essa tragédia. Porque o luto por suicídio, né, o suicídio, ele é considerado uma morte violenta. E essa morte violenta, o que que ela faz? Ela, né, qualquer morte violenta, ela assusta, ela faz com que a pessoa sofra, com que a pessoa sinta remorso. Então, precisa de um acompanhamento especializado, precisa de uma orientação, precisa de um olhar com respeito, sem julgamento. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, melhor. Em tudo isso, nós conversando, conversando, nós estamos só vendo adultos na nossa frente, né? Os jovens, adultos, adolescentes, coisa parecida. Agora, a criança, como que eu vou fazer para conversar com uma criança a respeito deste assunto? Pois é. A criança, ela... Como que ela vai entender? A criança, ela tem uma concepção de morte diferente do adulto. Uma criança pequena, ela não tem noção concreta como nós temos. Para ela, dependendo da idade, a criança, ela fantasia um pouco igual desenho animado, né? Ele leva lá um tombo, cai do avião, daqui a pouco ele está todo machucado, mas sai andando. Então, a criança pequenininha, ela não tem noção do que aconteceu. A criança maior, em torno dos seus nove, dez anos, ela já tem uma ideia já um pouco melhor a respeito do tema, do que a morte, que ela já é definitiva, que aquela pessoa não vai mais voltar. E a gente não fala sobre morte, nem com criança, nem com adulto, né? É um tema tabu e é interessante porque a morte, agora falando de forma geral, é uma certeza que todos nós temos que o dia nós... É um processo natural, mas é um processo doloroso. É muito. E aí, a sociedade atual, ela não fala da morte. E como que faz, né? Um negócio que acontece com todo mundo, que é uma das dores mais terríveis, então ela merece ser falada, mas ela merece ser falada com cuidado, com respeito. E no caso do suicídio, com esse mesmo respeito, com esse mesmo cuidado, tem que ser falado para a criança. Não sabe falar, pede ajuda. Mas a criança, ela precisa ser informada do que aconteceu, não em detalhes, mas de que algo aconteceu, porque a criança, ela percebe que tem algo estranho. E a criança, hoje, ela tem acesso ao celular, ela tem acesso à internet. Eu já tive pacientes que elas ficaram sabendo da morte do ente querido dela, não por suicídio, mas por acidente, pelo Facebook. Pensa, você saber que o teu filho morreu ali, pela rede social. Então, a criança, ela também tem acesso a essa rede social. Imagina ela descobrir por outros, ver uma foto, descobrir de uma maneira onde não foram honestos com ela. Então, ela vai sofrer duas vezes, porque a criança, ela sempre entende errado. Ela sempre acha que ela tem a culpa de alguma coisa. então, você precisa ter bastante cautela com o que você vai falar, com o que você vai dizer, porque a criança, ela pode interpretar que ela é responsável por esse acontecimento. E a criança, ela manifesta o luto de uma maneira, muitas vezes, diferente. Você pensa assim, a criança está brincando, então está tudo bem. Mas quantas vezes você foi trabalhar com a cabeça cheia? Brincar faz parte da rotina da criança e não quer dizer que ela está bem. então você precisa olhar com carinho, falar com essa criança, talvez ela fique um pouco mais chorosa, um pouco mais irritada, um pouco mais agressiva. Se você não sabe como falar, procure ajuda, mas precisa ser falado. Agora, a criança, quando ela está lá quietinha, vamos colocar uma idade aí, 10 anos, 12 anos, ela está meio quietinha, lá no sofá, fica lá toda amontoadinha, toda encolhidinha. nós temos que prestar atenção em tudo isso? Chegar a conversar, o que está acontecendo? Você não quer conversar um pouquinho comigo? Isso, isso mesmo. A criança, ela manifesta de diversas maneiras que ela não está bem. Em geral, as pessoas pensam que só a criança agressiva, só a criança briguenta que está com um problema. Não. A gente tem que prestar atenção como essa criança brinca. Porque o normal de uma criança é correr, pular, brincar. e aí ela está moadinha, ela não quer dormir sozinha, está com um monte de pesadelo, fala coisas, às vezes, que não é apropriado para a idade dela, como, ah, eu sou feia, eu sou burra, eu sou chata, ninguém gosta de mim. E, às vezes, passa despercebido. Às vezes, é um aluno, uma criança, onde ela não teve um baixo rendimento escolar e, muitas vezes, só se procura ajuda quando vai mal na escola em notas, né? Mas, na escola, nós passamos muito tempo. Então, como é a parte emocional dessa criança na escola? Porque, imagina, teve um familiar que morreu por suicídio. Aí, ela volta para a escola segunda-feira. Como que ela vai ficar lá? Então, não é só o rendimento escolar que é indício de que algo está errado. Você percebe que, às vezes, aquele comportamento da criança, ela está, como você disse, a moedinha, né? Eu já tive atendimentos onde a criança, ela tinha notas excelentes, mas ela saía da sala para ir no banheiro da escola chorar. E, quantas vezes vão ter que acontecer coisas ruins para a gente entender que a gente precisa falar de saúde mental para todas as idades, para todas as pessoas, né? Quando a gente fala assim, mas por que 14, 29 anos ser tão forte essa idade, né? Porque é a idade onde a gente está fazendo muitas escolhas fortes na nossa vida. É profissão, é casamento, são várias decisões, né? Importantes na nossa vida. E volta a crescer esse número na terceira idade porque o que eu fiz na minha vida, né? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu fiz na minha vida? Olha, eu estou sozinha, eu só fiz coisas erradas. E se esse contexto estiver aliado a um transtorno mental, porque o transtorno mental qualquer um, seja depressão, transtorno bipolar, qualquer um deles, ele altera o pensamento. E não existe nenhum transtorno que altere para o bem, é sempre para o mal, né? Então, os pensamentos negativos, eles ficam muito potencializados e fora do normal, ficam desproporcionais. Por isso que quando a gente fala que tristeza é diferente de depressão, não é brincadeira. Porque a tristeza, ela tem um motivo. Eu sei porque eu estou triste. E passa. Horas, dias, até uma semana, né? Passa. A depressão, ela pode durar a vida inteira. Então, imagina você, a vida inteira, com um sentimento ruim dentro de você, uma distorção de autoimagem, um sofrimento, uma angústia. e aquilo vai tomando uma proporção onde a pessoa, ela não sabe mais o que fazer e aí ela entra em desespero. Então, quando você está triste, você sabe, você pega com a mão ali o que você está sofrendo. Numa depressão, fica algo, mesmo que tenha um problema, fica algo vago, ela não consegue nominar corretamente aquilo que ela está sentindo. Ela só sente desespero. Todas as pessoas que têm depressão vão morrer por suicídio? Não. Então, por isso que o tratamento ele é melhor. As que morreram por suicídio, a grande maioria tinham. Então, a gente precisa ficar mais atento, Depressão não é frescura, não é falta de Deus, pode acontecer em qualquer faixa de idade, em crianças, em adultos, em adolescentes. E as coisas que ocorrem ao nosso redor, elas são gatilhos para a doença potencializar, para a doença desencadear. É porque se a pessoa, vamos imaginar a pessoa que tem depressão profunda, é uma pessoa bem depressiva, ela toma medicamentos para, mais ou menos, se manter no equilíbrio. Então, que na verdade é uma pessoa mais propensa ao suicídio. Ou não? Olha, acontece que é multifatorial. Então, por exemplo, se for uma pessoa muito impulsiva, é perigoso também. Uma pessoa que recebe uma notícia muito grave e ela é impulsiva e ela não consegue raciocinar com aquela notícia que ela recebeu, ou nenhum desses fatores envolvidos, morre alguém importante na vida dela, ela entra em desespero. Então, é muito grave. Então, quando a gente fala de suicídio, ele é muito particular. E com essa ideia de particular, muitas vezes a pessoa não fala. por isso é importante buscar ajuda tanto na prevenção, caso os nossos telespectadores estejam nos ouvindo, nos assistindo, onde eles percebam, nossa, eu sinto isso, sinto isso, vou buscar ajuda, porque tem tratamento. Agora, se infelizmente você perdeu alguém por suicídio, é muito importante buscar ajuda para trabalhar essas questões que a gente falou, principalmente de culpa e também para retomar a sua vida, resgatar, reorganizar, ressignificar a sua vida. Agora, vamos imaginar que você pega uma pessoa ali, como aconteceu com o que eu te falei, tentando ali o suicídio, e daí a família já começa a se ligar, tem que se ligar mais, conversar mais, não brigar, ficar discutindo, e como a Gisele falou, você é um fraco, você é isso, faz aquilo, nada disso, mas se fugir disso, ali é a família e ajuda profissional, ali tem que estar tudo, tem que ter essa união com aquela pessoa que tentou o suicídio, né? Com certeza, porque numa situação dessa, onde ali tem um risco eminente, você precisa entrar em contato com alguém para te ajudar a socorrer. Sim. E nesse momento, aí tem que ser o bombeiro, o corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar, né? Pessoas que têm um preparo técnico para gerenciamento de crise. Eles são preparados para isso. Sim, né? Se você conseguir, então, leva a pessoa direto para um pronto-socorro, ali é um atendimento paliativo para aquele momento. Não vai resolver o problema, mas tira daquela crise eminente ali que a pessoa está passando. Então, vai medicar, vai acalmar para que depois procure ajuda. Dependendo do município, então você tem CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde essa pessoa vai ter um atendimento com uma equipe multiprofissional que entra psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, tem toda uma equipe, né? Que vai acompanhar esse paciente pós-tentativa. E consultórios particulares onde tem profissionais especializados, porque não é qualquer psicólogo que pode fazer, poder pode, né? Mas que vai ter uma qualificação adequada, né? Então, procurar profissionais especializados em saúde mental com esse olhar voltado para atendimento de alta complexidade. Bom, o nosso bate-papo está chegando ao final. Eu vou te deixar bem à vontade para você falar, então, mandar aquele recadinho para o pessoal que está aí nos assistindo no dia de hoje. E deixa seu contato também, né? Quem sabe você está precisando, né? de bater um papo com um profissional. Eu sempre falo, profissionais nós temos muitos. Então, precisou de profissional, não espere, né? Não fique esperando acontecer as coisas. Está sentindo que tem algo diferente, então, é a hora. Eu agradeço também por esse convite novamente. Eu amo falar a respeito de saúde mental, já trabalho há 18 anos nessa área. E quem quiser buscar ajuda, o meu telefone é 98421-5577 e o meu Instagram psicogtmartins e aí, quem quiser procurar ajuda, estou à disposição. É isso aí, gente. Não espere. Não espere as coisas se agravarem. É muito triste quando você se fecha com o teu mundinho, não tem com quem conversar. E os psicólogos estão para isso, para a gente conversar, trocar ideias, né? e assim por diante. Eu, sinceramente, se eu sentir que eu preciso, eu não vou pensar duas vezes. Eles são ótimos ouvintes. Não é, Gisele? Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Que Deus te cubra de bênçãos mesmo, porque você é uma pessoa que ouve muitas essas coisas, né? Mas ela faz o que gosta. Então, que Deus te cuide. Que Gisele por ti. E até uma próxima oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Como é que é o nome da tua gatinha que está te acompanhando hoje? Annalice. Annalice. Um beijo para você, Annalice. Hoje ela acompanhou a mamãe aqui, né? Ela veio acompanhar porque ela tinha, ela disse que, ela falou que tinha que fazer fotos da mamãe. Então, ela deve ter feito fotos da mamãe, né? Gente, eu vou e volto já já na minha cozinha com a nossa culinária. Eu adorei te receber mais uma vez. Até a próxima.